Eita, tô chegando hein, essa é a goida que o bom gosta, chinelo de couro Não me leve a mão, eu sou o bidão, peço a mamãe de coração Não me leve a mão, eu sou o bidão, peço a mamãe de coração Vou pedir pra chegar Chegue mamãe, chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe Vou pedir pra quebrar Quebre mamãe, quebre mamãe Vou pedir pra samba Samba e mamãe, samba e mamãe, samba e mamãe, samba e mamãe Vem a sambando minha filha, samba e mamãe, samba e mamãe, samba e mamãe, samba e mamãe Eu te falei minha filha, que a gente tava chegando, vinha com chinelo de couro Chegue mamãe, chegue mamãe, chegue mamãe, chegue mamãe, chegue mamãe Chegue mamãe, chegue mamãe, chegue mamãe, chegue mamãe Tá tão gostoso, eu quero mais um pouco, então vou começar tudo de novo Chegue mamãe, chegue mamãe, chegue mamãe Uma quebradinha mãe, uma quebradinha mãe, a mexidinha, a mexidinha mamãe Uma quebradinha mãe, uma quebradinha mãe, uma quebradinha mãe Essa é a banda que o povo gosta hein, chinelo de couro Venha chegando, venha Chegue mamãe, chinelo de couro